Se o Carlinhos tentando chegar também, por ali o Edinho, agora sim está autorizado, mais uma bola fechada, Cavalieri, o gol olímpico, golaço do Forlã! Gol do Internacional! Gol! Forlã vinha batendo todos os escanteios fechados, saiu mal o Diego Cavalieri, uma bola fechada com efeito, o Inter faz 3x1 em cima do Fluminense, Edinho. Uma falha incrível do Diego Cavalieri, né? Vamos aproveitar então para ver o terceiro gol do Internacional para um outro ângulo, olha só, a cobrança do Rafael Sobis e aí a falha do goleiro Diego Cavalieri, goleiro de seleção brasileira, né? Às vezes também acontece, Edinho. Foi falta de concentração, foi desplicente na bola, não tinha nenhum adversário.